Música Aqui estou eu, eu acabei de assistir a cabine de Hobbs & Shaw, Velozes e Furiosos Hobbs & Shaw, que é o spin-off do universo de Velozes e Furiosos, dessa vez sem o Vin Diesel, dessa vez com o Jason Statham e o Dwayne Johnson, The Rock, eles se unem para salvar o mundo mais uma vez, dessa vez de um, como é que se diz, é um, é o perigo de uma contaminação que vai matar metade do planeta, e aí tem a irmã do Jason Statham, o Shaw, que está envolvido e é basicamente isso a história, lógico que eu simplifiquei bastante, mas o filme é dirigido pelo David Leitch, que dirigiu John Wick, os primeiros John Wick, que dirigiu o Deadpool, que dirigiu Atômica, e é escrito pelo Chris Morgan, que fez todos os últimos Velozes e Furiosos desde o filme de Tóquio lá, então, os Velozes e Furiosos, que entrou dinheiro de verdade, foi esse que o Chris Morgan escreveu, então, é de se imaginar que o roteiro desse Hobbs & Shaw, ele seja basicamente o mesmo padrão dos outros filmes de Velozes e Furiosos, que eu confesso para vocês, pensando bem neles, depois do desafio em Tóquio, que eu sei que rola Tóquio, e depois do Rio de Janeiro, que eu sei que rola Rio de Janeiro, que foi quando entrou o Dwayne Johnson na história, para mim, todos os outros filmes, se você me perguntar qual é o 6, qual é o 7, qual é o 8, não sei responder, de verdade, não sei dizer para você qual é qual, eu sei que tem um que tem um carro que salta de um edifício, eu sei que o outro tem a Chalice Teron, mas, de verdade, qual é qual, eu não sei, não me importo, não sou o público do Velozes e Furiosos, eu tenho um problema com Velozes e Furiosos, que os primeiros Velozes e Furiosos, o primeiro, principalmente, ele tem um lance, ok, que ele é um filme de carro, Velozes e Furiosos, que tem a ver com carro, é corrida de carro, é roubo de carro, e ele tem um lance humano, os caras têm medo de morrer nos primeiros filmes, se você prestar atenção, quando o Vin Diesel está apostando corrida com o carinha lá que morreu, ele está passando um trem, os caras estão acelerando para cruzar na frente do trem, cuco na mão, os caras têm medo do que está acontecendo, e aí, depois que entrou esse roteirista, o Chris Morgan, os caras devagar foram perdendo os limites da realidade física, foram perdendo o medo, se transformaram em super-heróis invencíveis, do tipo que não é derrotado de jeito nenhum, e essa série meio que virou essa pataquada super-herói mesmo, e agora, em Robson Shaw, ele assume de vez o lance super-herói com o Idris Elba, fazendo um personagem que é, ele mesmo fala no filme várias vezes, eu sou o super-homem negro, e é mesmo, ele, sei lá, ele tem poderes, não tem super-poderes, ele, na verdade, ele é modificado geneticamente, mas ele tem poderes, ele não morre com tiro, sabe, você pode dar tiro nele que ele não morre, eles fogem bastante do limite nesse novo episódio de Velozes e Furiosos, as leis da física que já não se aplicavam antes, agora se aplicam menos ainda, o David Leitch é um diretor de ação, ele funciona bem como diretor de ação, está aí o John Wick, que não me deixa mentir, está aí o Deadpool, que não me deixa mentir, e ele aplica no roteiro tosco do Chris Morgan, o que ele sabe fazer, que é porrada, e tem muita porrada no filme, tem mesmo muita porrada, tem muita cena de ação ensaiada, tem muita cena de ação de coisas acontecendo, mas é muito exagerado, assim, exagerado num nível exagerado, imagine um filme exagerado num nível exagerado. Como eu disse, o que me incomodou foi eles mandarem se fuder a lei da física, não tem mais isso, mas ok, como eu disse, já estava dentro do pacote. E outra coisa que me incomodou muito é que o filme é longo demais, o filme tem duas horas e quarenta, não sei se é tudo isso ou não, mas o filme não acaba, o filme não acaba. E aí, no meio do filme, eu me vi entediado, eu me vi realmente entediado com o que estava acontecendo. Tinha algumas cenas de ação, aí o povo parava para conversar. Tinha outras cenas de ação, aí o povo parava para conversar. Aí tinha outras cenas de ação, aí o povo parava para conversar. E isso me cansou demais, porque as conversas eram muito longas. Teve um momento no filme que eu estava me pensando, pô, quando o filme acabar, eu preciso ir numa lojinha, comprar essa luz para colocar no carro, para gravar no carro, eu preciso pensar no nome que eu vou dar para o meu filho, eu preciso pensar o que eu vou comer depois que acabar o filme. Eu não estava mais me importando com as coisas que estavam acontecendo na tela. Simplesmente eu não estava mais me importando. E isso é um grande problema para um filme, quando você para de se importar com o que está acontecendo na tela, é sinal que o que está acontecendo na tela não está interessante, não é bom. E eu acho que é isso. O filme, ele peca por ser longo demais. Teve um comentário que o João Guilherme fez, depois do filme que a gente assistiu, a gente comentou depois, que é verdade. Esse é um filme para assistir na televisão com intervalo comercial. O intervalo comercial é o que parece que tem. Essas conversas, essas coisas que, essas enrolações servem como uma espécie de intervalo comercial. Em vez de funcionar como um aditivo para acrescentar, para expandir a mitologia do universo, Velozes e Furiosos, apenas cansa, apenas quebra o ritmo do filme. Eu achei bem cansativo. Várias vezes eu me vi entediado assistindo ao filme. E aí, ok, vem a próxima cena de ação. Aí você fala, ah, tá, agora vem a cena de ação. Tem algumas coisas que me encontraram bastante, que eu não vou fazer spoiler para vocês. Mas, por exemplo, vamos dar um exemplo simples. Não vou contar o que acontece, assista ao filme. Mas eles precisam resolver um problema em 48 horas. E aí, durante essas 48 horas, eles viajam de Londres para a Rússia. Lá na Rússia acontece um monte de coisa. Aí depois eles viajam para o outro lado do mundo. Aí acontece mais um monte de coisa. E o tempo não se aplica. Eles colocam um tempo para as coisas acontecerem, mas o tempo não se aplica. O tempo realmente não se aplica na história. As leis da física também não se aplicam. O teu próprio trailer mostra... Isso não é um spoiler, porque o trailer mostra um lance de um helicóptero amarrado a uma série de carros que é uma cena que chega a ser até meio ridícula quando você assiste no cinema. Não dá emoção. Parece aquela cena do Indiana Jones 4 quando eles estão correndo de carro na beira de um precipício que chega a ser ridículo também. Aquela cena do Indiana Jones 4 que é um filme de, sei lá, 1998. Já tem mais de 10 anos. E os caras repetem os mesmos erros de um filme de 10 anos, que já tem 10 anos. É isso. Eu vou dizer que eu não gosto de Velozes e Furiosos. Vou dizer que eu fiquei entediado. Apesar de ter boas cenas de ação, apesar de ter boas cenas de luta, a história é chata, a história é bem fraca. O diretor, o David Leitch, é um bom diretor de ação, mas eu não consegui ver ele entregando o mesmo produto que ele entregou com o John Wick, que é sensacional. O John Wick é sensacional. Mas o problema é a história. O problema não é o diretor. O problema não são os atores. O problema não é o Dwayne Johnson. O problema é a história do Chris Morgan, que é muito ruim. A história não faz sentido. É cansativo. É cansativo demais. Então é isso que eu tenho para falar do filme Velozes e Furiosos, Robson Shaw. Se você gosta de Velozes e Furiosos, se você gostou dos últimos Velozes e Furiosos, você vai gostar muito desse filme, porque é um filme sem sentido. Tem menos carros. Apesar da franquia Velozes e Furiosos ter a ver com carro, tem menos carro. Tem bastante carro, mas os carros não são exatamente personagens da história como são nas versões anteriores, que depois foi se perdendo também. Uma nota que eu dou para esse filme, de 0 a 10, como eu gosto de colocar, eu não gosto de dar nota, mas as pessoas querem saber notas. 10 seria o filme perfeito, 9 seria um filme do grandissíssimo caralho, 8 seria um filme muito bom, 7 seria um filme bom, 6 seria um filme, 5, e aquele filme sofrido, eu acho que eu dou um 5, é um filme sofrido, não é, não indico para ninguém, não é um filme que eu vou indicar para ninguém, que filme que eu vou ver nessa semana, veja Velozes e Furiosos, veja se você gosta muito, se você não gosta, vai ter coisa muito melhor para ver, com certeza. Então é isso, dou essa nota 5, vou encerrar esse vídeo dentro do carro, para homenagear Velozes e Furiosos, se você gosta, vá assistir, se você não gostou dos anteriores, não, espera, espera que vai passar na Globo, na Globo eles vão cortar todas as cenas desnecessárias do filme, todas as conversas que não levam a nada, porque o filme é muito longo, e provavelmente vai ficar mais palatável, quando você assistir na Globo, apesar de dublado ser uma porcaria, não assisto dublado de jeito nenhum. Ah, um detalhe que eu não falei, tem duas participações especiais no filme, duas participações bem especiais, que uma serve até de, os dois na verdade servem de escada para o humor, porque já que o humor do Robson Shaw não funciona tão bem não, porque eles vivem repetindo as mesmas piadas, mas eles inseriram dois atores, duas participações especiais muito interessantes, que eu confesso inesperadas, e que eu confesso que é um pouco mais do menos que a gente já viu em outros lugares, e que também que eu acho que talvez se eles forem inteligentes o suficiente, eles vão estender o universo, velozes e furiosos com esses dois novos atores que eles resolveram incluir no filme, mas assista para descobrir quem são, porque eu não vou fazer spoiler, quem sabe eu faça spoiler no ao vivo da semana que vem, o ao vivo da semana que vem do Nerd Rabugento, vai ser sobre Era Uma Vez em Hollywood, mas quem sabe eu faça alguma coisa falando sobre os spoilers de velozes e furiosos, que estreia amanhã, esse vídeo vai hoje para o canal logo assim, que estreia amanhã, acho que é isso, já falei bastante, enrolei bastante, estou passando em frente ao posto policial, dirigindo e falando na câmera, mais cedo ou mais tarde eu vou tomar uma multa por causa disso, por causa de vocês, então, para eu poder pagar essas multas que eu vou receber enquanto eu faço esses vídeos, seja membro do Clube dos Rabugentos, é muito importante você ser membro, ajuda bastante, eu estou produzindo cada vez mais vídeos para os membros, no domingo sai um vídeo exclusivo para membro todo domingo, que eu repito, que eu solto para o público em geral uma semana depois, sem contar que nos ao vivos os membros têm várias vantagens, eu leio todas as mensagens que os membros me mandam, sem contar também que nos eventos do Nerd Rabugento, que eu faço alguns eventos agora em agosto, vai ter o aniversário do Nerd Rabugento, eu estou negociando uma sala que vai passar um filme especial, não sei ainda qual é o filme, estou negociando, tem três filmes que podem ser, mas até agora não tem nada fechado, e nesses eventos os membros do Clube dos Rabugentos são convidados especiais, eles têm participação garantida, sempre que eu faço. Então é isso, seja membro do Clube dos Rabugentos, custa baratinho, a partir de R$ 4,99, de verdade não dói nada, é muito barato, pensa nisso, clica no botãozinho azul que tem aqui embaixo, seja membro, e ajude o Nerd Rabugento a pagar as multas, que ele vai receber por fazer esses vídeos, dirigindo, logo depois das cabines. Então é isso, obrigado por ter assistido até aqui, espero que você goste de Hobbs & Shaw, só porque eu achei chato, cansativo, mas não é a pior coisa que eu já vi na vida não, tem em velozes e pirosos, tem em velozes e furiosos piores do que esse, ah, tem, pior que tem. Então é isso, fique com o sol aí atrás de mim, na retaguarda, esse sol bonito de final de tarde, e que venha o próximo vídeo, já estou pensando o que eu vou fazer quando chegar em casa. É isso, falei bastante, acho que já deu para encerrar, beijo, fui! Tchau!